Bom dia rapaziada, tudo bem? Pessoal, vamos aprender aqui a prumar um bloco ou uma parede, né? O caso aqui é o bloco de concreto, bloco de cimento, né? Bloco estrutural. Olha só aqui, ó. O processo é o mesmo, rapaziada. Sempre pegando o prumo, parte de cima, o de baixo. Correto? Um detalhe bem interessante é que aqui, ó. Bem aqui, ó. Ó, tem que estar reto, certinho aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, tem que ficar retinho. O que você vai fazer? Esse bloco, ele não é muito retinho pra tirar prumo, entendeu? Esse é meio complicado, mas consegue fazer, né? Bem legal. Aqui na frente, ó. Sempre é bom manter o prumo também, pra ficar mais bonitinho, né? Aqui é a boca da coluna, ó. Você viu que eu coloquei meio bloco aí na ponta. E aqui agora é um bloco inteiro. A linha já tá no elemento certo, né? Ela aqui, ó. Esse bloco aqui, ó, não precisa ser aprumado. Por quê? Ele tá seguindo a linha que tá nesse bloco aqui, ó. Ó. O que você faz, ó? Você leva a linha pro lugar, ó. Lá atrás, já tá no outro bloco, tá aprumado. Tá certinho. Aqui, ó. Ó. Ok. Bem processo. Bloco rent, né? Vamos jogar uma massinha aqui dentro, ó. Vamos pro próximo, ó. Agora aqui, ó. Esse bloco aqui sim, ó. Ó. Mesma coisa, ó. Sempre pegando o plumo pelo de baixo, no mesmo localzinho que começou no segundo, né? Aqui, ó. Se quiser conferir, tá certinho. Mas aqui o que vogue é a linha, ó. Você leva a linha pra cima, ó. Retinho aqui na linha. Então, esse aqui, rapaziada, já está aprumado. Aqui na frente. Se você quiser aprumar um sim, um não, fica à vontade. Então, esse vídeo aí foi bem interessante. Vou te mostrar aqui de perto como ficou. Uma folha de papel. Você tá vendo ali, ó. Uma folha de papel, ó. Aqui em cima agora. Ó. Passeando ali, uma folha de papel também. Aqui em cima, ó. Rolada, hein? É isso aí, então. Esse vídeo foi mostrando como tirar um plumo, né? Vou fazer um plumo com bloco de cimento. Vou ficando por aqui. Se você não se doa, aproveita. Não perca tempo e passa no seguinte. Um forte abraço. Valeu. Fui.